Senhoras e senhores, olha o desafio de montar a Zizi Top por dentro aqui ó, muitas peças plásticas estão igual essa aqui ó, ressecaram e quebrou, que nem essa aqui, a gente vai tentar refazer essa peça, ela quebra né, já foi um dia foi feito um remédio aqui nela ó, a gente vai tentar refazer ela, fazer uma mágica aqui, vamos refazer essa peça, vamos ver o que a gente consegue refazer essa peça aqui, beleza, vamos lá, vamos tentar, é meu amigo, vamos ver se consegue. Senhoras e senhores, são da paz! Come on, come on! Aqui que eu vos falo, é o Dettão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, seu canal de QBDS, classe A, sim, seu canal preferido, seu canal número 1, assistam o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, é no estádio alto! This is the top! É, gostaram aí? Olha como é gostado! Vocês viram no vídeo de introdução ali, as peças que foram feitas no quebra-cabeça para montar? Vamos conferir daqui a pouco se ficou bom, será que ficou bom? Não é tão ameaçado de jeito, manda pra cá que eu mando arrumar pra você, manda pra cá que eu... Deixa, 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 deixa ver, lembra que eu falei que ela estava na tapeçaria? Vamos lá, os bandos ainda não estão prontos, é bora né gente? Nossa, estou indo embora, mas a porra de porta está pronta. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá? Você não achou que ia ver a Ziz Top assim tão facilmente como ela ficou né? Ela veio, ela foi para a tapeçaria, tirou as medidas né? Fez como um terno, sabe como você faz um terno sob medida? Então, aconteceu com a Ziz Top, fez um terno, tirou as medidas, agora está tudo pronto lá, a gente fez uma montagem para fazer aqui e aí mandou para a tapeçaria de novo. Antes, estamos aqui, adivinha quem está funcionando? Quem? Ela mesmo, bala de prata. Está funcionando, mas, mas, sabe o problema de peças que se só descobre que está com problema, que está com algum defeito. Depois, é aqui o caso aqui. Pois é. Dá partido lá pra gente ver, dá partido. Está até empurrando já, a gente estava na alta elétrica e tudo. Está empurrando já, a gente está na alta elétrica e tudo. A gente está na alta elétrica e tudo. Está em alta elétrica e tudo para gente ver, dá para quando uma pessoa só encontra aqui. Não, ela já não monta. Pode ligar Senhoras e senhores, vocês viram ali, retorno do cano do bico, retorno do cano do bico vazando E agora depois que a gente tirou e colocou e montando, agora, agora A gente foi para a outra elétrica, fez o grosso, fez o que a gente tinha que fazer, voltou aqui para a gente acabar de ajeitar Vai voltar na elétrica, vai para o escapamento agora, o maior escapamento A parte de trás, a gente colocou o tubo do motor novo, a parte de trás tem que fazer uma sob medida Que não tem E chega aqui vazando Acabamos de fazer o pedido da peça, 15 a 20 dias para chegar 15 a 20 dias para chegar Está vendo? Complica aí, complica aí Quem que ia pedir um retorno de retorno desse do bico, não ia ficar pedindo todo dia suas peças no carro Não tem jeito, ia fazer o que? Vai fazer o que? Agora você vai virar a melodia, não é a melodia ainda não Não dá para ouvir certinho, não é a melodia ainda É só o botão funcionando, tranquilo? Mas vamos embora, é assim mesmo Tem que ter paciência, mas vocês estão vendo que vai caminhando Estou na Sema Show em Los Angeles, em Las Vegas Senhoras e senhores, estou aqui na Prime Onde faz a parte de Sufilme para gente Olha o que temos aqui, uma silveirada daquelas monstro Raikauz aqui, botando o PPF Fazendo instalação de PPF aqui Certo? E foi aqui que a Zizitop colocou em Sufilme Foi aqui que a trovada colocou A trovada colocou na sede antiga E aqui está a nova sede da Prime aqui agora Olha isso, senhoras e senhores Tá, ambiente climatizado, tá? Ó, ambiente climatizado Onde é que é a oficina aqui Os veículos entram por aqui Certo? E você tem aqui um Um showroom de atendimento Olha isso aqui Sensacional, não é mesmo? Sensacional Um showroom que é lá, Zizitop lá Olha Zizitop ali Olha isso Olha como ficou Oh, rapaz Aí, ó Certo? Então, é aqui que eu trago Nossos terceirizados Rã aqui Pajeirão Os nossos terceirizados, senhoras e senhores São nesse nível que vocês estão vendo aí Certo? É nosso Nesse nível aqui, ó Muito bom, né? Vou fechar aqui, ó lá Showroom Nota 10 É Depois eu mostro como é que ficou Isso o filme da Da E aí Isso o filme da Da Zizitop Olha É tão Climatiza a oficina, né? Então, não dá Não dá Deixa a nossa Nossa oficina Nossa tá ótima Mas aqui tá Que aqui é estética É estética Adesivo Insurfilme Essas Essas Esse serviço É Assim, ó Detalhamento Aqui é um polimento Olha a dona que era olhada Tudo detalhado Show de bola, hein? Agora essa Silvia era dona Também, hein? Olha aí Sensacional, hein? Sensacional, senhores Então, é isso aí Vamos fazer um serviço pra vocês Uma instalação Como diz o Top Ah O Esbita também foi aqui O Esbita também foi na Prime Lá na série antiga O Filho do Vítio Você pode ver que é Prime Lá Mas é aqui O Foto Fio Agora tem Foi de um ano Tá aqui agora Tá de prova, beleza? É isso aí Ah Esbeta foi aqui Provada foi aqui Todas as caminhonetes de inscritos Nossa A gente entra Fazer aqui o Isso o filme Show de bola? E vou resumir Com duas palavras Parabéns Senhoras e senhores Mais uma etapa Desistop Completada Com sucesso Insofilmes Como eu disse pra vocês É o mesmo Da Trovoada Aqui na frente Tem um transparente Olha isso Nas laterais Do da Trovoada Coloquei um Até no vidro traseiro Até no vidro traseiro Aqui eu coloquei um Olha aí Pessoal da Prime Vocês viram a loja agora Aí, não viram? Sensacional Que serviço, hein Senhoras e senhores Olha o serviço Não poderia ser Menos que isso, né Nas Isitop Olha só Olha isso A pintura ainda Falta polir A pintura não está Polida ainda Vai ser lavada Vamos dar um Vamos lavar ela Só com um shampoo Depois vamos polir Sensacional, né? Olha só Olha como é que ficou Olha como é que ficou Sem palavras Sem palavras O Zé está fazendo um novo desenho De uma caminhonete ali Quem adivinha que caminhonete Será desenhada ali Quem adivinha qual será a caminhonete Que será desenhada ali, hein? Senhoras e senhores Ressecou com o tempo E desintegrou Vocês viram no começo do vídeo Fazem o seguinte Lembra como é que estava A moldura do volante Lembra agora Senhoras e senhores Olha o desafio de montar As Isitop por dentro Aqui, ó Muitas peças plásticas Estão em conversa aqui, ó Ressecaram E quebrou Que nem essa aqui A gente vai tentar Refazer essa peça Ela quebra, né? Já foi um dia Foi feito um remédio Aqui nela, ó A gente vai tentar Refazer ela Fazer uma mágica aqui E vamos refazer essa peça Vamos ver O que a gente consegue Refazer essa peça aqui Beleza? Vamos lá? Vamos tentar? É, meu amigo Vamos ver se consegue Senhoras e senhores Vos apresento O milagre Da plastificação Olha a moldura Das Isitop aqui Essa é a moldura Das Isitop Olha a cor que vai ficar Style demais, né? Olha isso Aquela peça Toda quebrada Tá aqui prontinha É ou não é um milagre Isso aqui, senhoras e senhores É ou não é Uma agarrada na orelha Sensacional Netão Preciso fazer da minha, Netão Tem que mandar pra cá Tem que mandar pra cá Eu não garanto que vai dar certo Olha lá Vamos montar aqui agora Certo? Deixa eu mostrar pra vocês Os bancos, né? A parte interna Aqui, ó O pessoal lá da Prime Lá, 48 horas Pra baixar os vidros Mas já tem mais de 48 horas Que foi feito Então já posso tirar aqui E vamos fazer o que, senhoras e senhores Vamos hoje Ó, fluido de freio novinho Trocou tudo, olha lá Motor funcionando Olha a reloginha Hoje vamos fazer o que? Vamos bater uma água nela Vamos bater uma água Só com aquele Aquele champuzinho amarelo Só com o champuzinho amarelo Olha o painel Não sei se vocês lembram Eu esqueci de mostrar Tinha uma rachadura aqui, ó Marcelo, você lembra? Olha aí Olha lá Mandei recuperar A moldura Do painel Essa peça aqui, ó Mandei recuperar Olha lá Olha como é que ficou agora Senhoras e senhores Partes de plástico Não tem mais pra vender, tá? Nem pedido, nem nada Então a gente tá tendo uma Nós estamos tendo um Usar toda a nossa genialidade E criatividade pra resolver Mas tá ficando demais Olha isso Show de bola, hein? Ó, tava quebrada aqui, ó Sensacional Tá faltando aqui Aquela parte de baixo Do porta-copo aqui, né? Que faz o suporte aqui embaixo Vamos tentar achar Vamos tentar resolver isso aí Esses pés de coluna aqui, ó Recuperadinho agora Eu mostrei pra vocês, né? Ó Hilux Puro cinza Puro gray Hilux Puro gray O que você acha? Total cinza Total cinza Ou Puro gray A gradeanteira também chegou Olha aí Também tava cheio de quebradiço Cheio de quebrado E olha só Agora Ainda vamos polir esse cromado Olha lá Essa grade também não tem pra vender Não tem mais como pedir Original, né? Então a gente resolveu recuperar essa original dela Essas partes aqui a gente vai limpar ainda Vai revitalizar São as partes que desmontam ali Pra gente ter acesso a essas outras Os vidros polidos Vocês viram Certo? Vou tirar aqui o adesivo Aí essa parte plástica Só de acabamento Tá complicado Essa soleira tem Lili Vamos usar dela mesmo Os retrovisores foram colocados novos Dens Quem lembra ali do começo do canal E aí vamos fazer o seguinte O Marcelão tá mandando Uma O O para-choque traseiro Da Penal of Horde Assim que chegar Eu vou fazer um vídeo sabadão Com O A instalação desse Desse Para-choque aí Aí qualquer coisa Se a gente ficar na dúvida De algum suporte Alguma coisa A gente Liga pra eles Mas eu vou fazer um vídeo especial Falando Dessa Da instalação do para-choque Vamos Agora Por que eu vou limpar ela? Porque tá empoeirada Certo? Tá empoeirada Eu vou dar uma lavada nela Agora pra tirar esses vestígios aqui Do polimento do vidro agora Certo? Vamos dar uma limpada nela Pra gente continuar a montagem Lavar essa frente aqui Ó O suporte do para-choque Que eu mandei fazer Com Usando O 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 É o radiador Que era da garbosa original Tá aqui só quebrando galho Pra circular a água Dá aquela limpada por dentro Depois vamos colocar aqui Um master cooler Depois vamos perguntar pro Marcelo Se infelizmente a gente Continua com esse master cooler Ou coloca um outro radiador Coloca um outro radiador E o Azizitope Fala nos comentários pra mim aí Pure grey Ou total cinza Pure grey Pure grey Ou total cinza Ou Ou Cinza pura Lembra de uma marca De roupa dos anos 80 Os anos 90 Branca pura Então Vai ser a cinza pura Fala pra mim aí Fala nos comentários A gente vai Eu vou ver com o Marcelo também A gente vai fazer o que? Vai colocar os quatro pneus Igual da garbosa Com E vamos pintar a roda de preto Vamos pintar a roda de preto E aquela Ah Uma coisa que nós conseguimos Do original Foi aquele Aquela saia Interior do para-choque aqui A gente conseguiu ela original Então vamos colocar E vamos pintar de preto Porque ela vem marrom Eu vou mostrar ela Daqui a pouco pra vocês Já chegou também Essa já chegou Já tá aí Olha isso Lembrando Lembrando ainda Tamo na montagem Não tá no acabamento ainda Olha só Total Ah Conseguimos essa lua de preto Original nova Eita nóis Vamos lá Sensacional né Então é isso Essas peças vão ser lavadas Ainda pra montagem Vamos fazer o deteio Da caminhonete Final Aí sim Esses plásticos originais Aqui dela Vamos tudo Passar aquele revitalizador Vamos revitalizar tudo Vamos revitalizar tudo Vamos revitalizar tudo Fazer uma chave reserva nova Pra ela Então é isso Senhoras e senhores Tô de bola Vamos colocar as borrachinhas novas Dos pedais No final Isso tudo é no final Isso tudo é no final O cabo velocinho Conseguimos o novo original O cabo velocinho O cabo velocinho Isso aqui é as luzes do painel Certo Tá aqui O banco Esse banco aqui Sabe de quem que é Esse banco já apareceu em vídeo No canal já Quando eu apresentei meu fusca Pela primeira vez Quem lembra Quando eu apresentei meu fusca Lá na casa da minha mãe O fusca ainda Ele tá aqui agora Vou colocar esse vídeo agora Pra vocês se lembrar Vai lá Assiste esse vídeo aí Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala É o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop No Mato Grosso Falamos de Cuiabá Capital do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA BDA gasolina É isso aí moçada O BDA gasolina Com o fusca E não só um fusca moçada É o meu fusca É ele ali Olha lá Bora lá Moçada Esse veículo aqui Que vocês estão vendo É um fusca 85 Verde cana metálico Carro Que eu comprei Na minha juventude Eu tinha 18 anos Tirei a carteira Tá Depois comprei o carro E é o meu primeiro carro Que eu comprei Na vida Meu primeiro carro É esse cidadão aqui Tá vendo essa cara dele aí Sendo que ele fica rindo Pra você Pois é Esse carro É incrível Moçada Olha que nota 10 Esse carro aqui tem história Tem Mas tem tudo a ver com o Toyota Esse fusca moçada Tem né Então tem Esse era o carro Que eu tinha Quando eu ia trabalhar no Toyota Quando eu morava aqui Mais a grande O carro que eu andava Era ele Esse fusca aí Coloquei essas rodas De brasília nele Na época Quem lembra Que tinha o pneu Pirelli P600 Pois então Coloquei 4 P600 nele Na época moçada Rebaixei a frente Enfim Aí meu pai Que ficou com ele Depois mandou Levantar de volta Mas é isso aí Então moçada O que que ele tem a ver Com a Toyota né Então Tirando o fato Que era o meu carro Da época Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o interior dele Tá vendo esse banco moçada Esse banco aqui É o mesmo banco Do Corolla Garboso Por que né Então Porque Esse banco A gente tirava dos Corollas Na época A gente tava lá Pra colocar banco de couro Colocava capa de couro No banco Ou seja Esse carro Esse campo Essa capa aqui Esse forro Do banco É de um Corolla 2000 ou 2001 Deve ser Deve ser 2001 Original Moçada Dá uma olhada A qualidade Desse forro Do Da Da Toyota Moçada Olha a qualidade Desse forro Quando chegar lá No modelo Garboso Não fala nisso Eu vou editar esse vídeo Vou botar O O vídeo do Banco do Garboso Pra vocês verem Olha esse vídeo Olha esse Olha o banco aqui Certinho Olha o outro ali Tá arrancado Mas tá ali ó Tá vendo Olha esse forro Certo Muito bem Agora eu vou colocar o forro Do Corolla Garboso Pra vocês verem Aí moçada Do BDA Olha aí O O sofá Os bancos A capa de banco Do Corolla Garboso Da patroa Olha aí Tá vendo Corolla Garboso Aqui Certo Caminete de José Tá aí ó Emissão dada Emissão cumprida Moçada Na garagem da Garbosa E ó Ó a capa do banco Lembra que eu falei Pra você que era A mesma capa Do Do Fusca Inclusive Esse corolinho Aqui Eu falei Pra comprar Tem que ser Aquela capa Do Fusca Lá Tá vendo Aí Então como eu Escrevi pra vocês Quando a gente Tava na Toyota A gente tirava Essas capas De pano E colocava De couro Moçada Quantas capas Dessa jogamos Fora Moçada Nossa Olha aí A do Fusca Tá inteira Até hoje Essa aqui Tá inteira Até hoje Com 20 anos De uso Moçada Toyota Diferenciado Moçada Podem Falar O que Quiser Mas Eu falo Pura Experiência E tô Mostrando Aqui Moçada Eu tô Mostrando Aqui Gravação Interrompida Mensagem Recebida Minha mãe Mandando Mensagem Aqui Moçada E tá Em pop-up Do WhatsApp Bem no meio Da tela Aqui Mas Vamos Lá Olha aí Moçada Os bancos Trazidos Tá vendo O mesmo Detalhe Do Fusca Moçada Justamente Eu tirei De um Corolla Como esse Aqui Vendido Na época E coloquei No Fusca Até hoje Lá Cês viram Impressionante Né Toda Toyota Moçada Pode Falar Do Dimas Mas Não adianta Toyota É Toyota Falou Bora voltar Pro Fusca E aí Moçada O mesmo Banco O mesmo Banco O mesmo Modelo De banco O mesmo Forro Mesma Capa Do banco Muito bem Aconteceu O que Moçada O motor Fundiu Do Fusca Olha o motor Aí O motor Infelizmente Fundiu Então Eu tô Só esperando A oportunidade Aqui Pra levar Ele embora Pra Sinop Pra Sinop A oficina Eu vou fazer Lá Só que Agora Tô querendo Restaurar Ele Moçada O que Vocês Acham Um projeto Do BDA O que Vocês Acham Olha Viu Como é A porta Tá fechando Bem Ó É isso Hein O que Vocês Acham Moçada Um projeto De força O projeto Deixava Original Olha Olha O motor Tá removido Esse câmbio Moçada Eu comprei Em São Paulo Me falaram Que era Câmbio De Kombi Mas eu ando Com o carro Não senti A quarta Ficar longa Não Fazer o que Tô precisando Levar Desmontar Ele Moçada Fazer Uma geral Pintar Eu fiz Uma geral Nele Uma vez Mas se eu for Só a parte Mecânica E eu vou Fazer novamente Agora Só que Vou fazer Um motor Novo Mandar Arrumar Esses amassados Aqui Afinal de contas Moçada Esse carro Aqui é o primeiro Carro da minha Vida Foi o carro Que eu comprei Como o primeiro Carro Eu acredito Que ele merece Um talentinho Então eu apresento Para vocês Esse é o Fusca Que eu digo Para vocês Que é o meu Primeiro carro Eu vou Eu não coloquei Esse aqui Olha José Tem no Fusca Aqui Que meu pai Colocou Não sei quem Colocou Deve ser meu pai Colocou ali E tem aqui Também Uns batentes Para não amassar As portas É isso aí Estou vendo Esses acabamentos Aqui Moçada Essas entadinhas De ar Tá vendo De 85 Até aqui Já está tudo Interiorado Nem sei Seu nome Como é o nome Dessa peça Quem sabe Grade Difusor Falem aí Comentário E se eu tampar Isso aqui Mandar o cara Se eu dar Uma Chapa Aqui Fechar Isso aqui Hã? Vai ficar bom? Por que? Porque eu estou olhando No outro lado Já não tem mais Já não tem mais De olho De olho Deve ser para entrar ar No motor Deve ser Então não podemos mexer No projeto de refrigeração Porque esse motor É refrigerado a ar Moçada Entendeu? O famoso Airco LED Que isso O ar atmosférico Que refrigera esse motor aí Se eu não me engano Aquelas entradas ali São para o ar Entre outras Também servem para isso Beleza? Esse carro não tem radiador Esse carro foi criado Segundo a lenda Por Ferdinand Porsche A pedido dos nazistas Segundo a lenda Não sei se é verdade Um carro que não Usasse água Para cruzar o deserto Do Saara Com um veículo Que não precisasse De baixa manutenção E resistência A partir desse pedido Nasceu-se O projeto do Fusca Os fusqueiros aí Pessoal do fã clube do Fusca Que deve assistir o nosso canal Me corrijam Se eu estiver errado É essa A história da criação do Fusca Não é? Muito bem O Fusca permaneceu inalterado Moçada Praticamente a sua vida toda Uma diferença Que eu vejo muito Uma diferença mais flagrante Que eu vejo dos Fusca É isso aqui Também na lanterna Fafá Essa lanterna grande aí Tem aquela lanterna Bem fininha né Depois uma mais compridinha E essa aí A última lanterna do Fusca Lanterna Fafá E no paralamba Moçada Olha bem aqui assim ó Tá vendo que tem um ombro aqui ó Tá vendo? Então Nos Fusca mais antigos Não tem essa Esse abaulado aqui ó O paralama vem reto aqui ó Pode olhar um Fusca mais antigo E você vai ver isso aqui ó Ele sai daqui E vai reto Nesse 86 aqui 85, 86 Ele tem assim Esse acabamento mais Arredondado aqui Deu essa Essa melhorada Aqui no No visual externo dele Certo? Então é isso aí Então o cara tá precisando De um talento Vou levar ele pra oficina Que é lá o lugar Pra gente mexer Bem mexido né Esse painel Mandar recuperar ele Ver o que a gente consegue fazer No painel Volante Pedaleira É isso aí Tem uns bostinhos aqui De alguma coisa Não sei se é rato Se é coelho Sei lá Então moçada É tá precisando De um De um verdadeiro talento Né? Então tô precisando De um projetinho A gente restaurar esse Fusca Mas não deixar ele Original Placa preta Não Tô precisando Fazer um projeto Old School O que que é Old School Né? Old School é escola antiga Ou escola velha Ou seja Eu quero deixar ele Não quero Eu quero deixar ele Com acessório Eu quero deixar ele equipado Com acessório de época Entendeu? Não quero botar Rodar o 18 17 dele Não Posso fazer Uma melhora mecânica Colocar Mais motor Colocar dois carburador Ver se câmbio Realmente se é de Kombi E E dá aquela ajeitada Ali do campo Mas ou discurso Sem mexer no visual Roda de Brasília Essa roda de Brasília Do Fusca Eu acho top Moçada Roda do Fusca original Não sei se vocês lembram Era da do 15 Usava aquele pneu Estreitinho assim Certo? E esse aí ó É a roda que vinha Na Brasília Aí a gente colocava Esse pneu aí ó 185 65 14 Vou ver se cabe nele E ver se eu acho ainda Um pneu 195 60 14 Pra ver se acha ainda Vou colocar Só pra ele ficar mais Perfil mais baixo E pneu mais largo Ou também pode ser 185 60 14 Esse aqui é um pneu 185 65 14 Pra deixar ele mais Tá fazendo bastante coisa Moçada Centrovisores A anteninha tá aqui Firme Firme Tá ela aqui ó Limpador do para-brisa Eita E rapaz Esse Fusca Eita Quer ouvir a história dele Ele tava até Pensando em contar Alguns casos aqui Mas não Eu conto a história Da compra desse Fusca Como é que ele foi Como é que ele voltou Quando a gente completar 50 mil inscritos Beleza moçada Eu garanto pra vocês Talvez Não vai ser uma história Tão incrível Quanto foi a da Garbosa Certo Mas É boa também Então quando a gente Chegar a 50 mil inscritos Eu conto a história Desse Fusca aqui E quando chegarmos A 100 mil inscritos Eu conto um testemunho Que eu passei Aqui na oficina Que vocês vão gostar Beleza moçada Então é isso aí ó Tá o Fusquinha aí Nosso carro Que já foi Era a alegria da família Moçada Todo mundo pegava Ah esse carro tem um nome É ele tem um nome Quero descobrir o nome Desse carro Só quando chegarmos A 50 mil inscritos É isso aí A Garbosa Não é Garbosa Esse também tem um nome Quase que eu falei O nome dele aqui Quero descobrir o nome Do meu Fusca Quando chegarmos A 50 mil inscritos Vocês me lembram Netão Conta pra nós aí O nome do Fusca Vocês vão achar Incrível moçada Na época Eu mandei fazer Um adesivo plotado Se eu não me engano E coloquei bem aqui assim ó O nome dele Que aqui no Capu Moçada Tem essa No Capu No Fusca Tem essa testa aqui Tá vendo essa testa aqui Então eu coloquei O nome dele bem aqui Nessa testa aqui ó Coloquei o nome dele aqui E aí ficou Tem uma época Que tinha um Taz aqui ó Sabe uma daquele Taz Mania O Taz Então Tinha um Taz Bem aqui assim ó Vou ver se eu acho A foto desse Taz E coloco aí pra vocês Conhecerem Beleza moçada Então é isso aí ó Como eu prometi pra vocês Vídeo do Fusca Do primeiro carro Que eu Comprei Na vida Tá aqui com meu pai Agora rodando nele Beleza Então é isso aí Gostaram do meu Fusqueta Fuscão Nem que Fusqueta Do meu Fuscão Aquela Eu não falei Que comentei Que ele parece Que tá rindo pra você Muito bem No dia da história dele Eu vou contar O que acontece Com esse carro aí E por que ele parece Que tá rindo com você Vocês vão achar incrível Moçada A história desse carro Rir também Beleza Garanto pra vocês Mas temos que chegar A 50 mil inscritos Combinado E assim nós encerramos Mais um BDA Gasolina É ué Por que não Com meu Fusca BDA O seu canal Classear E pra encerrarmos Um vídeo Como esse Com o meu Fusca Com o meu primeiro carro Uma mensagem Classeada Da Gêmea Gente O canal do Tio Ness Está bombando Já tem 10 milhões De inscritos Gente O canal do Tio Ness Está bombando Tem mais de 10 mil Inscritos Ê Então não esquece De não se inscrever No canal E tocar o sininho Tchau Tchau Não Deixa o Tio Nato Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete E pelo seu Fusca Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Viram aí Esse banco aqui Esse tecido aqui É do Corolla 2000 Igual o meu Se você ver o meu Corollinha De Arboso É igualzinho Por quê? Porque quando está na Toyota A gente tirava esses bancos Aqui Esse forro do banco Dos Corolla E colocava banco de couro Que não havia de fábrica E sobrava esse monte De forro original Aqui Aí eu peguei uma vez E pedi para o gerente Obviamente ele me deu um E eu coloquei no Fusca Esse aqui é o banco do Fusca Que estava na visitó Para a gente andar com ela Para ir para cá Enquanto os bancos dela Estavam na tapeçaria Agora chegou o banco dela A gente colocou Tá vendo? O trabalho que dá Restaurar uma 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 caminhonete Então é isso aí Os bancos dela Já mostrei para vocês Olha lá Puro e cinza Olha lá Esqueci de mostrar Que está funcionando Beleza Olha aí Para iluminar por dentro Aqui Olha lá Marcelão Falei Marcelão O coração está batendo Mais forte Como é que está aí? Fala comigo Marcelão Fala comigo Marcelão Vamos colocar ali No quebra-sol O nosso O nosso Guia De lubrificação Vai águia Tchau Tchau, tchau. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vídeo de sabadão tem que ter surtidão. Olha ele aí mesmo, o pai da Rebeca, agarrado na orelha. Cada movimento dessas mãos profissionais ele lembra uma conta que a Rebeca fez pra ele. Olha lá. Olha isso aí, senhores. Filha de despesa, filha de alegria, filha de alegria. Filha de despesa, filha de alegria. Vamos fazer aqui, vídeo de sabadão. Eu vou mostrar pra vocês aqui um negócio aqui, ó. Da onde é essa caminhonete aqui, ó? Netão! Da onde que é, Netão? Olha aqui, governador Valadares. Inscrito nosso. Veio fazer serviço conosco aqui agora. Netão, não vai ter vídeo dela? Da caminho BDA de Compostela? Não, não é que é uma imediata de Compostela. Ele tá fazendo a troca da bomba de água, certo? E... Tem que trocar a correia, Ricardo. Tem que trocar a correia, Ricardo. Tem que trocar a correia, o rolamento e o pistãozinho não estão 100% não. Elas trocaram só a correia. Não, colocaram a correia, colocaram essa... Essa aí é... Ó o pistãozinho. Ó, testando o pistãozinho, olha lá. Ó. Não pode encolher assim, ó. Tá vendo? Esse é o teste do pistãozinho. Você coloca contra a parede e aperta. Ele... Ele cede... Cedeu, tá com folga. Cedeu, tá sem pressão, aliás. Eu não estou fazendo barulho, vídeo de sabadão. Olha aí. Você não vai ouvir o barulho, mas você sente na mão que ele tá... Gente, rustino, né? Rustino. Então, senhoras e senhores, então o nosso inscrito aqui. Ele... Ah, por que que ele tá aqui em Sinop? Ele trabalha aqui em Sinop. Ele faz serviço aqui. Aí ele resolveu fazer as manutenções aqui. Então vamos fazer por dia. Quando ele for fazer uma grande revisão de... Óleo de campo, carbonização, tal, tal, tal. Aí eu faço um vídeo pra ela. Tranquilo? Como esse vídeo de sabadão agora vai ser da Zizitop. Que tá ali lavando. Olha lá. Olha a Zizitop ali batendo água ali. Eu tô... Por que que eu... Você viu o clipezinho? E por que eu mostrei esse produto? Um cheiro de chiclete, senhoras e senhores. Esse aqui é aquele champuzinho. Bem... Bem... Hum... Gostoso. Esse aqui é aquele champuzinho. Só pra tirar a poeira dela agora. Pra gente continuar a montagem. Olha aí. Vamos tirar toda essa poeira dela. Lavar tudo. Pra gente continuar a montagem em cima do limpo agora. Certo? Ficou muito tempo parada. A gente continuar na montagem da Zizitop. Senhoras e senhores. Epa, mas tá ficando top demais, hein? Caramba, cara. Essa aqui... Essa aqui... Nossa. Linda, linda, linda. Linda toda a vida, hein? Então vamos lá. Pau cantando. E aqui... Bomba d'água. Correia dentada. Retetor do comando. Que vaza sempre. O inscrito tá perguntando o nome desse retentor aqui, ó. Retetor do comando de válvulas. Retetor do comando. Olha o que que tava vazando. E tem que ser original, tá? A gente recomenda original. Vamos lavar aqui. Vamos lavar o painel frontal. Você já conhece o nosso serviço aqui. Vamos lavar o painel frontal. Desmontou a frente. Tirou o radiador. Tá lavando o radiador. Vamos dar aquele talento aqui. Nessa SW4 2009. SW4 2009. Daqui a pouco chegando a Oeste, eu vou conferir a quilometragem dela. Tranquilo, senhoras e senhores? Nota 10, hein? Protocolo Águia. Protocolo Águia. Painel frontal. Lavado. Tudo lavado. Olha aí. Netão, você não gravou o clipe, Netão, lavando. Não, eu não gravei o clipe. Que estamos na correria santa. Tinha outras coisas pra fazer ali. E o serviço não pode parar. O show não pode parar. Nunca pode parar. Olha lá. A caixa inferior da correia dentada. Olha a limpeza desse serviço. É por isso que o cliente escolheu fazer aqui. Ele tem serviço em Sinop. E escolheu fazer essa manutenção aqui conosco. Ele mora em governador Valadares e ele vai fazer conosco aqui. O Messias tá ali. dando um talento na tampa da correia dentada. Vai trocar ela, Messias? Vai, né? Vai. Ah, trocou os dois, senhoras e senhores. O que eu tô vendo aqui? Ela trocou tanto a caixa inferior de trás. Tudo quebrada. Já ensinei isso aqui em vídeo. Olha a sujeira entrando aqui. E a de cima também. Também quebrada. Olha aqui. Então trocou as duas, tá? Vou trocar isso aqui também? Essa da sua? Essa aqui ou não? Essa é da minha. Vai trocar o testor da correia também, hein? Esse aqui? Ah, sim. Esse aqui é dela também, ó. Isso que é bom, né? O cliente nem sabe que tá trocando. Confia em nós. Olha só. Que bom demais. Essa é a peça aí, ó. Essa pezona aí, ó. Olha aí. Show de bola, hein? Como eu tava falando aqui, ó. Quebrada aqui e quebrada lá, ó. Né? Faz o casal aqui. Entrou. Olha o tanto de terra que vai entrando. Na correia de entrada. Não há correia de entrada que aguente. Por isso tem que trocar essa peça e essa aqui. Estamos dando aquele talento pra montar aqui. E olha só o talento aqui na peça. Semi nova. Ela tá inteirinha. Sensacional. Isso que é um verdadeiro serviço top gun. Obviamente, essa não foi a lavagem final da Zizitop. Foi uma lavagem. Digamos, uma lavagem. Parcial. Vamos chamar assim de parcial. Pra quem vai tirar a poeira, pra gente continuar montando. Bateu água em tudo. Tirou aqueles vestígios que vocês viram do polimento do vidro aqui. Tirou ali. Não lavou com esguicho, tá? Não lavou com esguicho. Você viu o balde d'água e uma mangueira. Ela lavou manualmente. Depois, quando tiver tudo pronto, nós vamos fazer a grande lavagem dela. E a partir da grande lavagem, o polimento. Então não põe defeito no serviço, não. Não põe defeito ainda no serviço, não. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Olha aí. Rapaz, esse surfil é top, hein, gente? Você olha daqui pra lá, ó. Tá escuro, não tá? Daqui pra lá tá escuro, né? Aí você olha de dentro pra fora. Olha a diferença. Tá vendo? Bom, durante o vídeo ficou melhor pra ver, né? É isso aí, ó. Olha essa porta. Rapaz, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Senhoras e senhores, olha lá. Olha o milionário fazendo a conferência da conferência, olha aí. Netão, isso aí é só porque tá filmando. Ah, é? W97, fala aí. É só porque tá filmando ou você já viu isso ao vivo aqui? Ilumina aí o ventilatório da... Aí. Olha aí, senhora. Aqui é tipo novo. Olha que beleza. E agora, claro, né? Vamos aqui em breve faremos o... Faremos o... Faremos... Como ele vai ficar vindo pra cá, faremos serviços todo mês nessa caminhonete, beleza? Sensacional, né? Olha quem tá ali. Olha quem saiu aqui do banho. Foi só um banho, um peeling. Não, um peeling, um peeling pegou mal, o cara morreu, hein? Foi só um banho. Olha só. Só deu aquele banhão. Só pra dar uma lava de tirar a poeira. Olha aí. Olha só. Só pra dar aqui, só pra dar aquela... Olha esse detalhe do farol aqui. Olha só. Montando a grade dianteira agora. E lembrando que a gente vai polícia aqui ainda com o cristal... As rodas, as rodas, acho que vou deixar pra ser assunto do próximo vídeo. Pintura de roda. Tirou agora, vai pra pintura. Desmontamos. Ó, tirou o chumbo velho. Vai tirar os bicos. Vou mandar tirar os bicos já pra pintar tudo. Que não vai ficar com o buraco do bico ali. Ô, Messia, pode arrancar esses bicos fora. Que o samurai tá ocupado aí. Pode cortar esses bicos fora tudo aqui pra pintar já sem eles. Pode arrancar eles fora aqui. Beleza, senhores? Então vamos pintar as rodas da Zizitop. Olha aí. Hã? Marcelão, fala comigo, Marcelão. Fala comigo, Marcelão. Nossa, isso aqui... Que movimento transcendental da Zizitop. Que foto Oscar goes to. Olha isso. Netão, em vez de você montar Zizitop, você tá desmontando. O que aconteceu? Veja só. Agora chegamos no ponto que o cliente, no caso aqui o Marcelo, ele tem que nos falar o gosto de acabamento dele, né? Até aqui a gente é fácil fazer, que era a parte mecânica. Agora chegou no acabamento. Uma das coisas que ele pediu foi fazer o quê? Fazer o Chrome Delete. Chrome Delete. Colocar adesivo preto fosco em tudo que é cromado. Portanto, o retrovisor foi removido. O retrovisor foi removido. Vou levar já o retrovisor. Vou levar... É legal, né? Olha só que serviço. Olha o acabamento aqui. Pintadinho lá dentro. Olha isso aqui. É diferenciado, né? Então, essa poeira. Isso aqui não é poeira. Isso aqui é vestígio do polimento do vidro. Vou aproveitar e depois dar até uma lavada no carro. Pra desmontagem aí. Vamos lá. E aí o seguinte. É... Ele falou, vamos fazer um Chrome Delete. Então, o que a gente fez? A gente tirou fora o... O cromado. O cachorro cromado. E aí eu vou levar pra colocar o adesivo. Como eu falei pra vocês... O carro não chega ali naquele monte de quatro sapatos novo ali, ó. Como eu falei pra vocês... A gente conseguiu ainda a saia dianteira original. Isso aqui é uma raridade, hein? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Toyota Genuine Park. Lexus. Olha isso aqui. Você é dono de garbosa. Você tá soldando a sua saia dianteira. Olha isso. Olha o número original aqui pra você comprar pra ela aí, ó. Penel France. 53-911-35-905. Toyota Motor Corporation made in Japan. Oh! Então tá aqui, ó. E aí, eu vou levar junto com isso aqui. Que o adesivo que eu colocar no para-choque, já vou colocar aqui. Já vou colocar aqui o adesivo no para-choque, certo? O mesmo adesivo. Inclusive, o adesivo preto fosco que eu colocar nos plásticos, já vou colocar aqui. Vou falar pro Diogo lá. Que ele vai levar essas peças lá. E aí, a gente já vai colocar... Mandar uma foto pro Marcelão pra ele decidir qual preto que ele quer. Beleza? E tá aqui os quatro pneus. General Grey, Graeber. Ótimos pneus. Que eu falo pra vocês. A caminheta fica macia. O Marcelão vai gostar. E o que eu gosto desse pneu é isso aqui, ó. Made in USA. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Made in USA. Made in United States of America. Nada de made in China. China! Let's say China. Made in USA, certo? Então pronto. Vamos lá, então. E as rodas também estão aqui devidamente desmontadas. E vai ser pintado preto fosco. Portanto, a gente vai dar um tapa na... Na, 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 na... Um tapa não. Que tapa? A gente vai fazer a finalização que o Marcelo pediu. Tudo... Todos os detalhes em preto. Certo? Para-choque. Saia dianteira. Pneus. Aí eu falei pra ele. Eu disse... O Marcelo, vamos testar a caminhonete com os pneus que tá ali. Mas agora vai ter que desmontar as rodas pra pintar. E aí nós já montamos com os pneus novos. Pronto. Não dá nada não. Já tá os pneus. Já chegaram os pneus aí, ó. Então já vai... Assim que pintar, a gente já coloca. Certo? Desta maneira. Não, Netão. Não encerra o vídeo, não, Netão. Eu quero ver a Ziz Top toda preta e cinza, Netão. Não. Você não achou que você vai ver a Ziz Top Pronto nesse vídeo aqui, né? Você não achou, né? Já tá aí pra mais de 40, 50 minutos de serviço. Você vai ter que fazer o quê? Esperar pro próximo vídeo da Ziz Top. Portanto, vamos começar agora. O momento mais esperado da semana. Pergunte ao meu candidato e ao perito, Migue. Para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Grande momento. Senhoras e senhores, mais um vídeo de sabadão. E que vídeo de sabadão. Esse é demais. Super vídeo de sabadão. Ziz Top está do fim pro fim agora. Depois do começo, tudo que vier vai começar a ser o fim, não é isso? Não, mas a Ziz Top agora já está, vocês viram aí? Reta finalíssima. Reta final. Reta final. Tá o quê? 90%? 90%? Estamos na parte de acabamento agora. Não, foi um milagre. O milagre da plastificação. Falou, foi. Comenta aí, fala, caramba, dessa vez superou, hein? Então, a gente está ali e eu tenho que ver se a gente consegue achar esse fornecedor precisa acabar lento, né? Mas, enfim. Vamos cuidar das Ziz Top, terminar aí. Depois já pensa num possível negócio. E aí, se ficar faltando alguma coisa, vai ser o quê? Vai ser um, sei lá, nada. Que agora, nesse dado momento, estamos tirando os cromados dela. Vamos levar lá pro cara da Prime. Cobrir tudo com... Esse cara, mesmo que vai destruir, ele acha que com essa parte de envelopamento. Então, vamos levar lá pra ele. Pra fazer tudo, cobrir tudo que é cromado, cobrir de preto nela. E fazer tudo cinza e preto. Vai ficar demais, cara. Vai ficar top demais. Vai ficar aquele carro navalzão, assim, sabe? Fuzileiro naval. Vai ficar top. Nossa. Sensacional, né? Marcelão, fala aí. Marcelão consegue falar. Marcelão tá assim... Chorando, emocionado na hora dessa. Já assistiu três vezes essa... Essa parte do vídeo. Vamos começar agora, muito bem. Jôber de Souza mandou um valeu de cincão. Mandou um valeu, mig. Valeu, 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 valeu. Ó, vocês conseguem... Agora chegou a hora. Vocês, muitas pessoas me perguntaram. Zé Tão, queremos ajudar o canal. Muito bem. O YouTube tem o recurso do valeu no vídeo. O Jôber mandou um. E tem a área de membros agora. Tem cada vídeo legal lá. Zé Bice de outras oficinas. Eu falo lá na área de membros. Teste de óleo. Vamos testar outro óleo agora. Vamos testar uns outros. Vamos fazer teste de produtos. Vou colocar no canal. Vou abrir filtro. Vou colocar lá na... No canal não. Na área de membros. Na área de membros. Canal. É esse que vocês estão vendo aqui. Então vai lá, gente. Dá um apoio pra nós. Você sabe que... Você pode cancelar a qualquer momento. Você faz a inscrição. Você cancela a qualquer momento. Então vai lá e se inscreve. E assiste os vídeos. Vê se não valeu a pena. Certo? E assim vai. Né, migui? O apoio pra nós é se inscrever no canal. E no Jôber. Agora ele vira membro. E vira membro. E eu virei... Membro. Membro. E eu virei membro, tá? Tinha lá um botão igual de se inscrever escrito membro. Quando eu toquei lá, tinha vários vídeos. Viu? Eu não sabia disso. Opa, não li a pergunta do Jôber. Vamos lá agora. No meu carro, o cachorro comeu escote da bomba de combustível. Geralmente o cachorro tá tentando pegar algum bicho que entra na garagem. Escolha do carro. Ratos, por exemplo. E sai mordendo em tudo. Pois é, Jôber. Nesse caso aqui, dessas caminhonetes, eu percebi que não. O cachorro realmente tem uma tendência. É agradável ao faro do cachorro essas partes de borracha ali. Por incrível que pareça. Então, bom. Se fosse um rato alguma coisa, esse cachorro não morderia duas vezes o mesmo cano. Nesse... Nesse carro aí. Entendeu? Mas, valeu pela sua... Pela sua contribuição. É, participação. É até que você falou. O cachorro muda a bomba de combustível. Já pensou? Já pensou o cachorro. O carro não pega mais. A pessoa... Desliga o carro na garagem. Outro dia não funciona mais nada. Aí vai ver... O cachorro comeu a bomba de combustível. É brabo, né? E comeu. E explodiu daí o cachorro. Hum... Hum... Ele mesmo? Ele mesmo? Chimas Godoy. Dá pra fazer impressão 3D dos plásticos. Fica a dica. Ô, Dibos Godoy, meu filho. Eu pensei nisso, cara. Só que eu queria que você me desse uma luz então, já que você também teve a mesma ideia. O plástico da impressão é bom? Tem uma boa resistência? É bom? O plástico da impressão é bom? E outra coisa, como é que faz isso? É caro? É barato? Se for... Rapaz, se o plástico tiver uma boa resistência, uma resistência residencial, de hobby, de escritório, é uma coisa, uma resistência automotiva, é outra. Tem vibração, calor, variação de temperatura, pancadas do dia a dia, enfim. Então tem que ter uma certa resistência. E aí eu mesmo compro a impressão dessa pra fazer. Vamos ver. Guilherme Torres. Educador sanitário para animais. Serve para o cachorro não urinar perto do carro. Mas o cheiro é tão forte que eles mal passam perto. Seria legal tentar. Ó, gente. Vem dar quatro por quatro é isso. Temos até essa dica aí. Educador sanitário. Vários comentários aí. Fala pra mim aí. Como que funciona isso aí? E quanto que é? Fala nos comentários aí pra alguém aí. Diga, quanto que é esse educador sanitário aí? E esse nome eu não sabia que existia isso. Educador sanitário para animais. Que interessante. É, pra ensinar onde ele tem que mijar e cagar. Helena Clara. Boa tarde, Detão. Saudações. O óleo sintético é pra trocar com quantos km? Eu troco com 10 mil km. Qual a sua orientação? Quem é, Detão? O óleo sintético, a grande média, a grande, a grande quilometragem é... Tava virado. Tava virado. A grande quilometragem é 10 mil km. 10 mil, certo? Eu, particularmente, troco com 5. Só que é 10 mil ou 6 meses. Eu acho que o óleo sintético é um ano, né? Não é isso a recomendação? Mas, olha. 10 mil eu acho muito quilômetro. Tire a borra. E depois de tirar a borra você não tira mais. Então é 6 meses. Entendeu? 6 meses. Ou 5 mil quilômetros. Tranquilo. Mas 10 mil ele aguenta. 10 mil aguenta. Tá bom, Helena? O Jota. Detão, você indica o 6 de coroa 2019 para pegar o CW4 2009. Jota. Vocês viram participação do CW4 2009 aí? Então. A gente andou nela durinha. Nossa, CW4 é de outro mundo, né, cara? Impressionante. Jota, eu não sei qual é a sua necessidade. Mas quando você me faz uma pergunta dessa, é porque você tem a necessidade de um carro alto e maior. É isso que eu estou entendendo nessa sua pergunta. Se por acaso você precisa disso e você não liga para perder 10 anos, certo? Um carro com mais 10 anos a mais do que o que você tem hoje, ele vai ter algum barulhinho talvez que o que você está no carro não tem, um cheiro de alguma coisa, passível de mais manutenção irregular, enfim. Mas tem que comprar o carro com o Jair Silêncio no canal aqui. Vai nas planícias e guia de compra. Procura ter uma planícias e guia de compra ali em todos os vídeos, ensinando a comprar caminhonete. E segue aqueles vídeos que você não era. Mas sim, compensa sim. Comprar 2009, 2010, excelente caminhonete. Pode comprar, compensa sim, beleza? Vamos lá, ó, eu falei do Valeu, eu estou falando da área de menos agora, está aqui ele, o símbolo máximo desse canal, James White, o José Galego, José Luiz Galego. Esse carro, ele está falando aqui da Bia de Shark, uma caminhonete que a Bia de quer concorrer com o Hylux, um caminhonete chinesa. Quando a gente está na aula de teologia, tem uma aula chamada homilética, que é a hora que você tem que preparar sermão e pregar. E todos os alunos tinham que fazer isso três vezes no curso, preparar um sermão e pregar para os outros alunos. Tinha um dia de pregação, maratona. Aí teve um cara na primeira, na primeira dele, começou o curso dele e a pregação dele, ele foi falar quem é Deus, né? E eu já era veteranão. E aí os alunos corrigem ele, dá as dicas, eu falei, cara, a primeira coisa, velho, a gente tem que saber onde vai pôr o pé. Na época, aquele brasileiro cigano, lembra o lutador cigano? Um brancão, um cigano, ele tinha capaz de ser campeão mundial lá do peso dele. E eu falei, rapaz, se eu encontrar um cigano na rua amanhã, chama ele para a porrada. Eu estou sendo corajoso ou imprudente? É imprudente, pois é. A mesma coisa é você, você está começando a ter um negócio, você quer definir quem é Deus? Entendeu? Uma coisa é bem dica. Não tem fama nenhuma, não tem reputação alguma no mundo alternativo. Ah, imagina, faz 10 anos, rapaz, eu estou na China. E que eu vou lançar a camionete para correr com o Railux. Railux. De verdade, falou assim, esse carro é híbrido do plugin, imagina o momento que as baterias esgotarem, vai ser uma multi de 2.700 kg com um motorzinho 1.5 que se esgoelará para puxar, só serve para a cidade para rodar vazia. Essa camionete é híbrida plugin, ou seja, ela se carrega e carrega na parede, mas o motorzinho 1.5, gente, é motorzinho de 1.5 R aí, é, motorzinho de dentista, é motorzinho de dentista, então cuidado, não dá certo, não dá, não dá. É, quer comprar, compra, quer pagar, olha aquela Chaque, esse, 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 esse 300, um negócio assim, tem até o comercial dela no canal aí, não tem, não vira, 300 mil reais daquele trem, cara, meu Deus do céu, cara, como? João Pérez, cara, tira uma dúvida, tem uma Railux de 2013, é servidício, quando eu ando 200 km, não acontece nada, porém, quando eu faço uma viagem de 500 km ou mais, o ex-traseiro fica babado de óleo, não tem vazamento nenhum, o que pode estar acontecendo? Cara, que pergunta é essa? O ex-traseiro fica melado de óleo, mas não tem vazamento? Hum? Como assim, amiga? Não tem vazamento, mas sai óleo? Como assim? Também, mas vazamento é a mesma coisa que sai óleo. Exato, e como que sai o óleo, mas não tem vazamento? É, tipo assim, Pode sentar água dentro do motor de vazamento. Ô, João, cara, eu acho que você não soube se expressar, cara, é impossível essa sua pergunta. Tem vazamento, é óbvio, o seu problema do seu carro é um vazamento, esse problema é um vazamento. Então, você tem que olhar em algum lugar. O vazamento que o 200 km não vaza, primeira coisa, checa o nível do fluido de freio, como é que tá? O óleo do diferencial é o fluido de freio. Tanque, seu tanque não tá com nenhum vazamento, mangueira furada, nada. Que óleo tá vazando? Você cheirou o óleo? Você sabe que cada óleo tem um cheiro, uma cor específica, pra auxiliar na identificação de vazamento. Óleo de câmbio, de câmbio diferencial, geralmente é aquele cheiro amargo, que você sabe que é óleo desses lugares, desses locais. Óleo de direção é vermelho, que você sabe que é óleo hidráulico, óleo de motor, enfim, não precisa falar. Cara, você tem que identificar, é vazamento. Agora, onde vai ser? Pode ser no retentor da ponta de eixo, pode ser na guarnição do rolamento traseiro, pode ser folga na pista do rolamento, pode ser o guarda-porco que vai interno lá, o vazamento que tá forçando no retentor. Pode ser o cilindro de roda. Cara, pode ser, mas é vazamento, a pergunta ficou mal colocada. É um vazamento na roda traseira, entendeu? E que óleo que é graxa, óleo que que é, inclusive, pode ser da frente. Porque todo o vazamento que tem na frente, joga no fluxo do ar, na inércia aqui, no fluxo do ar, joga todo que óleo pra trás. Então, olha se não tá vindo da frente também, mas é vazamento. Jonas Cândido, tô assistindo da TV, peguei o celular só pra comentar. Diz aqui no comentário, deixa pra próxima. Boa, boa, tô esperando a hora de mesmo, olha lá, na hora de mesmo, show de bola, senhores e senhores. Estamos na campanha, comenta cristão. Gente, você não faz comentário, gente, dos vídeos, faz comentário, igual assim, faz comentário. Pelo amor de Deus, temos que criar, aumentar a relevância do canal. Se você chegou até esse vídeo, buscando informações de restauração de Rai Lopes, é porque alguém comentou antes de você, deu like, compartilhou. Então, faça o mesmo. Kleber Jung, quando tiver S10 com águas diferenciais, mostra o que é causando a entrada e a solução do problema. Observei várias S10 com águas diferenciais nos seus vídeos, várias, eu diria todas. Só não tem quando a gente já trocou. Kleber, geralmente, em breve, possivelmente teremos uma matéria na grande mídia, não sei se sabe aonde, né? Sobre esse assunto aí. Geralmente, cara, geralmente, eu diria que é no respiro diferencial, ele está com a mangueira muito curta, é de plástico e cai para baixo. Então, o que a gente faz? A gente pega o suspiro, levanta ele lá para o alto, coloca o suspiro metálico agrícola e resolve o problema. Ou, se não resolver, é pelo próprio setentor mesmo. Então, é um problema da Chevrolet. Vamos ver se nessa nova, que é a mesma caminhonete atualizada, é a mesma atualizada, o diferencial de dentro é o mesmo. Vamos ver se vai melhorar essa nova S10 aí. Falando no assunto de águas diferenciais, é tantos casos que está virando meme. Leonardo Pires. Netão, essa é a primeira vez que vejo S10 no canal que não tem águas diferenciais dianteiros. A Chevrolet achou a solução. Fez 4x2. A Chevrolet, se você não resolver, vai virar meme, cara, vai virar meme. Marcos Pereira, Marcão das Canecas, quem viver, verá. Tem uma reportagem que fala que quem fabrica esses modelos e quem compra, contribui com a escravidão na África. Com a China, outros países que só usam crianças. E tem uma máquina tatuzão que fica embaixo da terra. Consome milhares de diesel e destrói tudo de bom que a natureza produz. Aí é ser humano. Marcos Pereira, verdade. Momento de teoria da conspiração aqui agora no canal. Senhor e senhores, os metais nobres necessários para fazer um car elétrico funcionar, não só na bateria, tanto quanto os sensores, reticã, módulos, tudo é metal nobre. Não é o mínimo de latinha, não. É metal nobre. Para tirar esses metais da terra, são essas máquinas tatuzão da vida aí. São aqueles caminhão livre fora de estrada que carregam 400 toneladas na viagem. Porque ele não consome consumidíssimo por quilômetro. Hã? Então, é uma hipocrisia muito grande. É como a Greta Thunberg. E brigar com o meio ambiente de jatinho, poluindo o meio ambiente, poluindo o ar, gastando litros de queroseiro por hora. É um absurdo, gente. É uma hipocrisia. Eu já falei para vocês. É eco-terrorismo. Eu não acredito. Primeiro que eu sou cristão, certo? Se eu sou cristão, o ser humano não vai fazer nada que abale esse planeta. Esse planeta foi criado por Deus e ele vai ser nosso lar. Ele vai ser a nossa casa até o dia que Deus mandar. Chega. Liga e ele fala, chega. Acabou a aventura humana na terra. Acabou. Até lá você pode pôr fogo no pneu, na borracha. O Dimas pode peidar à vontade. O boi pode cagar. Hoje eu estou meio escatológico, né? Não pode não, né? Aí o que acontece? Não vai acontecer nada, gente. Deus está no controle de tudo. Eu já falei nesse canal aqui sobre um grande vilão, que é os pneus. Ninguém fala ainda. Agora já falaram. Já estão falando de pneu. Para onde vai ser esposa? Mas não importa. A natureza se renova, gente. A natureza se renova. É assim que funciona. Sempre assim, sempre será. Beleza? Esse é o Marcao Pereira. Está certinho. Você assistiu aquele filme Nefares? Vocês assistiram? Na hora que o esquerdista tinha lá, o pessoal esquerdo tinha a falar. Estamos evoluindo. Os senhores espíritas, estamos evoluindo. Assista Nefares e fala bem que evolução que nós temos. Aumentou a tecnologia. Verdade. Mas o ser humano como caráter, o ser humano como personalidade, está piorando a cada dia. E ele fala assim, evoluindo do quê? Temos 40 milhões de escravos hoje no mundo e dos quais a maioria é sexual. Ao mesmo tempo que temos atletas lutando contra o racismo, eles usam tênis que as fábricas produzem com pessoas escravas lá na Ásia, no Oriente Médio. A hipocrisia é muito grande, cara. É o reino da hipocrisia. É por isso que a hipocrisia vai ser um dos pecados mais castigados na Bíblia. Vocês vão ver no julgamento final. Como eu falei para vocês, se você acha, se você é espírito, se te ofendido, o problema é teu. Se você acha que não tem que falar de religião no canal, o problema é se eu não falo de religião. Eu falo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o estilo de vida. Jesus Cristo é um amigo. Se você quer ficar solitário aí com seus conceitos, fique. Agora a gente está vendo esses absurdos acontecendo aí. Então, eu vou continuar falando, cara. Se você não quer ouvir, não vem para o canal. Vai procurar o caminho que você caiu. Vai procurar a reunião de ateu que você faltou e vai para lá. Entendeu? É isso aí. Então, gente. A mídia, a cultura, né? A mídia, a mídia é mente. A cultura. A cultura não deixa de ser parte da mídia, mas a cultura em filmes como Nefares e o som do silêncio. O som da liberdade tem lá verdades duras. É só assistir. Já assistiu Nefares? Assistam, assistam. Tamo junto, Marcão? Marcos Kelman. Netão, na sua opinião, qual a melhor Caminete Flex hoje? Que pergunta difícil, hein? Qual a melhor, não sei. Qual a pior, com certeza, é Ranger. Hoje, no sentido, para comprar no mercado de semi-novas, né? Hoje, não tem o que ficar, que usar Flex no à disposição. Não sei se esse 10 e todos vão voltar agora, por causa dessa demanda que está tendo aí. Mas hoje, não tem. A gente merece um motorzinho mais afinadinho, né? Quem sabe um turbo? Fazer um motor dos Estados Unidos, lá um motor. 4 cilindros mais acertado de um atacoma. Quem sabe um V6. V6, o povo vai dizer, eu tenho medo de V6, eu imagino. David White ama a V6. Mas, cara, eu vou falar para vocês. Escolhe entre as duas. S10 e Railux. Não tem outro para escolher. Meu coração dói muito, mas eu acho que iria de S10. Aquele botou 2.5, 200 cavalos. É top. Quem já assistiu os Aventureiros do Bairro Proibido? Porque os Aventureiros do Bairro Proibido já assistiram. Nós estamos assistindo. Eu já assisti mais de 100 vezes. O Migas assistiu duas vezes já seguido essa semana. A gente gostou demais, né, Migas? Já virou Miggy Barton. Assista lá que você vai ouvir. Otacílio Lima, né? Então, é só usar um revitalizador de plástico da Vônex para usar na garbosa. Otacílio, tem aquele rapaz lá do... Escudeto Estúdio, né? O rapaz do Brilhoso lá, o rapaz do Brilhoso lá, o Brilhoso lá, o rapaz lá. E aí, como é que é? Veneto Estúdio. E aí, ele fala dessa marca Vônex, né? Tá vendo o que é um influenciador digital? Ou uma pessoa que recomenda uma marca. Ele foi um influenciador, né? É igual o Colt, né? É... Pegou um tipo de... Ranço pejorativo, né? Colt virou... É pejorativo total, cara. Colt ou picar. É um garajeiro. Colt não passa em um garajeiro. E a gente comprou. Estamos passando na garbosa, vamos passar na Zitob, vamos passar essa marca aí. Tá dando... Vamos aguardar para ver os resultados ao longo do dia, mas estamos usando. Pedro Sampaio, gostaria de informação. Tem um Outlander de 2008 V6 4x4 com o mesmo chiado. E já fiz de tudo do freio e não saiu. Será que existe a possibilidade de ser o mesmo problema no cardan com óleo baixo? Pedro Sampaio, vamos lá, cara. Acho que você não entendeu muito bem esse vídeo. Eu vou explicar para você aqui. O cardan não vai óleo. Vai graxa. Segundo o óleo baixo, não é nele. É na caixa de transferência ou no diferencial dianteiro. Mas o barulho não é adivíduo desses locais. O óleo baixo só foi trocado nesse veículo aí que você perguntou. Justamente, neste vídeo aqui. Justamente porque a gente fez a revisão e a gente olha o nível. Mas não foi isso. O barulho está ocasionado no Retentor, que eu já ensinei num vídeo aqui. No RSV4 Branca. Foi no vídeo de Sabadão, quem lembra? Quem lembra o vídeo que eu ensinei? Foi um vídeo dos dois caminhonetes que eu ensinei. E um dos... Eu esqueci que vídeo que é agora, hein? Eu esqueci que vídeo que eu ensinei. O barulho é na SW4. O barulho é na lubrificação do Retentor com a luva do Cardan. Na SW4. Na Outlander, eu nunca peguei. Mas pode ser pastilha de freio. Pode ser. Ah, né? Tá boa, tá boa. Não, tá boa. Mas aquela chapinha. Tem um censura. A pastilha está aqui. E tem uma chapinha que é um alarme para informar quando afina a pastilha. Já vim pastilha novinha. Que o mecanólogo de colocar empena aquela assessora e fica com o estiado na roda. Então pode ser essa chapinha empenada. Pode ser problema de alguma trava na roda que soltou. Pode ser contrapeso do balanceamento que eu já vi fazer barulho. Pegando no espelho. Contrapeso mal colocado. Então, cara, tem que olhar várias coisas. Você já fez de tudo do freio e não saiu. Tem que ver outros lugares, cara. Ver outros lugares. Certo? Tirar... Mas eu não posso garantir sem ver. Mas eu diria que pode ser isso. Você falou que fez o freio. Às vezes bateu nessa chapinha. E como eu já contei para vocês aqui uma vez um cliente veio aqui fazer um orçamento de freio. E a gente fez um orçamento de freio. Era uma garbosa. Um jogo de pastilha. Um passo de disco. Engraxar o cubo. Estava com folga. E o retentor de cubo e a graxa azul. Deu, sei lá. Mil e poucos reais. Aí ele disse... Não sei o que é caro, não sei o que. Aí porque o barulho estava barulho na roda. A partilha estava fina. E o... Essa chapinha estava pegando o disco. Aí no outro passou dois dias. O cara voltou aqui. Aí vocês me cobraram mil reais. Rumei com 30 o barulho. Aí eu falei, o que você fez? Não, o mecânico que eu levei no Zé Baleiro e quebrou a chapinha. E pronto. Aí o cara quebrou a chapinha de ruído. Deixou a partilha fina. O freio baixo. Com o cubo da roda por 30 reais. O cara achou o máximo. Porque tirou o barulho. Eu tenho que fazer esse vídeo. Os germinadores de Zé Baleiro. Existem pessoas que são germinadores de Zé Baleiro. Eu tenho até uma tomada gravada do serviço. Vem semana que vem eu gravo esse vídeo, beleza? Mas não é o seu caso, tá? Pelo seu pai, não é o seu caso. Eu só aproveitei que eu lembrei essa chapinha e conto essa história. Tem nada a ver com você, ok? Renan, ouvido de Ralu, grande Netão. Eu já assisti o vídeo da Garbosa, da Cobra Garbosa mais de três vezes. Já pedi a conta, bom demais. Sou fã da Garbosa. E não escondo que de ninguém que comprei minha cidade com a Baleiro Garbosa 9293. Depois comecei a assistir os vídeos. E aprendi a comprar o carro com as dicas do Netão. O Mig vai fazer sucesso com a Garbosa. Vai ser o diferente. O Jovem Raiz. Abraço, Netão, hein, Mig? Abraço. Obrigada. É que a Garbosa é sua? É, quando tu queres ser assim. Não pode vender a Garbosa? Só vender um pouco. Não pode? Acho que ele só comprou a caminete por causa do meu. É. É. Porque eu não vou pegar a Garbosa. Então é isso aí, senhoras e senhores. Renan, tamo junto, cara. Se vocês não assistiram o vídeo da Garbosa, tem que assistir. Cara, é o melhor vídeo. A maior aventura do Mig tava lá nessa aventura. Nesse vídeo aqui. É pra trás, né? É bem pra trás, bem pra trás. É isso aí. Nesse vídeo aí, o número 370 do canal, pra vocês verem, vocês terem uma ideia. Estamos no 1177, 78. E o da Garbosa no 1370. Lá no começo do canal, foi o comemorativo 10 mil inscritos, eu contei a história da Garbosa. E o comemorativo 100 mil inscritos, eu contei a história do Fusca junto com a da Oficina. Vocês viram o vídeo do Fusca que eu coloquei aqui. E eu falei que ia contar a história com 50 mil. Mas ia ficar incompleta a história do Fusca, sem contar a da Oficina. Quem assistiu o de 100 mil, algum momento de 100 mil, que é esse vídeo aqui. Um pouco pra trás. Isso. Que é esse vídeo aí, eu conto a história completa do Fusca da Oficina. Beleza? Beleza! Você não vai fazer uma venda hoje? Esse é o novo Alibardal. Nova embalagem. Ó, por incrível que pareça, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. É verdade, verdade. Por incrível que pareça, nova comunicação visual, tá vendo? Por incrível que pareça, tem 200 ml igualzinho, ó. 200 ml, 200 ml. Só que esse aqui parece que é bem maior, né? Mas, ó, a diferença tá aqui, ó. Na grossura. É, porque, combatentes, porque o óleo, ele não vem até aqui. Ele vem até aqui, daí fica igual o esse. Eu meio que sabe todas as coisas. Então tá aqui, ó. A mesma coisa. Aí, o que acontece? Ó, nova comunicação visual aqui do condicionador de metais, do Flex, pra usar nessa gasolina de 35% e o B12 prêmio pro aeromotor. Beleza? Então é isso aí. Vamos encerrar com quem? Com quem? Com quem? S-W-K. Qual era o nome dele? W-I-9-7. Não, W-I-D-4-D-56. W-I-D-4-D-56. É verdade. Como W-I-9-8-7 fez uma pergunta sensacional, certo? Ele fez assim, ó. Sempre uma nutrição preventiva é mais barata que uma preditiva. Por falar nisso, qual a diferença das duas? Poder explicar, por favor? W-I-D-7, a W-I-9-8-7, a preventiva e a preditiva são parecidas, por isso tem o conceito delas aqui na tela pra ler pra vocês. A diferença, a diferença que a gente sempre fala nos vídeos é a preventiva contra a corretiva. A preventiva você previne pra não quebrar. A corretiva já quebrou, você tem que arrumar, que é o que tá nesse vídeo aí. O cara não trocou a corredentada, que trocar corredentada é preditivo, que é por quilometragem. Por exemplo, a corredentada é pra trocar com 60 mil. Você troca preventivamente com 50. A preditiva é pra trocar com 60. Você tem uma quilometragem específica pra fazer aquilo. E aí, a que fica, cara, é a corretiva. Mas deixa eu ler pra você o conceito que eu fiz um estudo aqui, pra responder pra vocês que essas perguntas você precisa de estudar. Então vamos lá. A diferença entre manutenção preventiva e preditiva é fundamental para a gestão eficiente de equipamentos e máquinas. Aqui está um resumo das principais diferenças. Manutenção preventiva é realizada regularmente de acordo com o cronograma ou com base em índice de funcionamento do equipamento. Tem como objetivo reduzir a probabilidade de falhas, realizando expensões sistemáticas, ajustes e conservação. As ações são planejadas e programadas ante o surgimento de possíveis falhas, com base em históricos ou recomendações dos fabricantes. Manutenção preditiva. Baseia-se na coleta de dados contínua para indicar as condições de reedificacionamento das máquinas, prevendo o tempo de vida útil dos componentes. Lembra que eu falei que a coleta é coordenada? Utiliza esses ferramentos como análise de vibração, ultrassom, termografia e outras técnicas de análise não discutivas. É comparada a uma inspeção sistemática que busca prever falhas antes que ocorram, permitindo intervenções mais precisas e eficientes. Em resumo, enquanto a manutenção preventiva é programada com base no tempo ou uso, a manutenção preventiva é orientada pelas condições atuais e pela previsão de falhas de equipamentos. Ambas são essenciais para evitar paradas imperadas e garantir a longevidade dos veículos, automóveis, caminhonetes e demais equipamentos que demandem manutenção. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Senhoras e senhores, então como era uma pergunta muito inteligente do W97, que ele sempre faz perguntas inteligentes, quem lembra que ele perguntou se óleo de freio fazer retorno? Eu fiz um vídeo especial sobre isso, óleo de freio se tinha retorno, não tem, se de freio não tem retorno. E aí, então essa é a diferença, então a preventiva é que você, a corredentada como exemplo, vou repetir, corredentada para trocar com 60 mil, aí isso é a preditiva, trocar com 60, a preventiva você troca com 50, para não correr risco algum. E aí, claro, pega aquele conceito que eu li para vocês e volta agora lá nele e escuta de novo, beleza? Para encerrar com chave de ouro, esse magnífico vídeo de sabadão das Easy Top. Eu estou terminando aqui, mig. Esse magnífico vídeo de sabadão das Easy Top com tudo que você tem direito, beleza, senhoras e senhores? Ô mig, estamos encerrando. Onde você vai? Onde você vai? Vamos encerrar. Show de bola? Pode ir, milho, se você quiser ir, pode ir. Estou brincando. A diretora estava ali. Estou acabando na hora exata, olha o barulho da porta, estão fechando. Vamos terminar. Senhoras e senhores, já dei a palavra do dia já durante o vídeo. Então, repetindo a nossa máxima desse canal. Família, nosso mais patrimônio. Eu, 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 particularmente. O meu combustível é minha família. Eu faço tudo por eles, a minha vida é deles. Primeiro, ele vem de Deus. Estou falando nos nossos compromissos horizontais. Nosso compromisso vertical é com Deus, óbvio. Mas você trabalha aqui, você vive aqui no horizontal. O seu transcendental vertical é, estou falando, na parte humana. Então, o combustível é a família. Então, família é o nosso mais patrimônio. São eles que nos fazem viver, trabalhar, beleza. Se não fosse assim, de graça nenhuma. Beleza, vamos encerrar. Vamos encerrar. Águia auto-mecânico 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para mi gente. Com uma passão. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Olha as Lizzie Top ali. Olha que top. Lizzie Top. Olha que top. Lizzie Top. Hã? Você sabe que aqui, vamos levar para fazer o envelopamento. A gente está fazendo o alinhamento das peças. Olha aí. Parar choque de um lugar. Estamos ajeitando aqui, senhoras e senhores. usando aquela agarrada na orelha. E agora chegou o suporte. Não chegou ainda não. O cara já tirou o molde. Agora está garbosa. Sensacional. E claro, agora está montadinha. Olha aí. Olha só. A chave. Acabou o problema. Acabou o barulho. Então, garbosa.